Luiz Fernando e depois esse mesmo Luiz Fernando falou assim, seja interessado, não interesseiro conta essa história Luan cara, eu tinha muito eu falo pro Diego, eu tinha muito preconceito com essa área de coach essas coisas e porque todo mundo fala, cara você precisa andar com gente grande você precisa andar com gente grande e tal e eu ficava na minha cabeça, eu falei, cara a gente tem que andar com gente grande, concordo mas e o grande, quer andar com você? aí eu falo, não normalmente não, porque a pessoa sabe o que você quer você quer alguma coisa com ele, ele tem dinheiro tem fama, tem alguma coisa do tipo você quer andar com ele por isso até ouvi uma frase, cara você tem que ser interessante, não interesseiro isso daí mudou muito a minha visão das coisas e eu falei, cara, se eu quiser andar com uma pessoa grande, uma pessoa que faz coisas diferentes, uma pessoa conhecida alguma coisa do tipo, eu tenho que ser interessante pra ela, eu tenho que agregar na vida dela pra ela reconhecer isso daí eu não posso chegar do lado dela e falar, ah, quero andar com você porque você tem dinheiro é simples eu falar isso daí, a pessoa vai querer andar comigo obviamente que não então eu falei, cara e essa frase mexeu muito comigo a gente tem que ser interessante pras pessoas eu falei, não adianta a gente chegar em qualquer um mostra o que você quer oferecer pra pessoa mostra o que você tem mostra o que você pode oferecer na vida dela o que você pode agregar na vida dessa pessoa porque é mais fácil você agregar na vida dela e ela depois precisa agregar na sua do que você chegar e querendo só que ela agrega na sua